Olá pessoal, hoje vou-vos falar um bocado de Kickstarter e Indiegogo, dos projetos de Kickstarter e Indiegogo se vale a pena investir nesse tipo de projetos, se existem riscos ou não, claro que existem sempre riscos e falar-vos um bocado desse conceito. Eu tenho aqui diferentes produtos que já recebi de projetos que começaram no Kickstarter é só para vos dar aqui um exemplo, porque muitas vezes o Kickstarter ajuda a existirem produtos que são totalmente diferentes do que vocês estão habituados a ver ou que são conceitos que não são tão comercializáveis e que são muito direcionados para certos nichos e com o Kickstarter eles conseguem encontrar esses nichos e as pessoas que querem ter esse tipo de produtos vão conseguir tê-las a um preço mais baixo. Ou seja, para começar, como é que isto tudo parte? Imaginemos que alguém tem um conceito ou até já tem um protótipo mas não tem dinheiro para inicializar a produção em larga escala quer seja uma pessoa, quer seja uma empresa, uma empresa pequena, uma empresa grande e então o conceito todo é nós vamos ser quem vai patrocinar esse início da empresa quem vai patrocinar esse produto e quais são as vantagens que eles fazem? Eles comercializam diferentes patamares do produto ou seja, por exemplo, eu tenho aqui um produto muito simples que acaba por ser para abrir caixas e eles têm diferentes patamares em que no patamar inicial vocês dão 10 dólares e só estão a contribuir para ter uns stickers ou uma coisa assim depois dão 20 dólares e têm um produto dão 35 dólares e eles oferecem os dois produtos e o conceito que está por trás disto é que quando vocês estão a inicializar o projeto de Kickstarter vocês conseguem ter um produto a um custo reduzido digamos a 40% 50% porque a partir do momento em que eles conseguem iniciar a produção depois quando estiverem a vender estes produtos fora do Kickstarter fora do Indiegogo o produto vai custar mais então o conceito é vocês estão a apoiar a empresa estão a adiantar o dinheiro ainda não têm o produto mas a contrapartida é que depois vocês conseguem ter esse primeiro produto a um custo muito reduzido e as pessoas que comprarem depois fora é claro que vão pagar na totalidade o produto portanto no Kickstarter ou no Indiegogo o que depois costuma existir é um valor mínimo que eles têm que atingir para inicializarem o projeto e com esse valor mínimo o Indiegogo ou o Kickstarter dão esse valor à empresa dão esse valor à pessoa que fez aquele projeto e a partir daí ele tem que vos ir atualizando e dando como é que está o feedback até o momento em que vos conseguem enviar o produto aqui o maior problema que existe é que entre o momento em que vocês dão o dinheiro e o momento em que vocês recebem o produto podem-se passar meses e existe sempre um risco de depois deles terem o dinheiro por acaso terem algum problema e não conseguirem comercializar o produto e não vos conseguirem fazer chegar o produto porque já existiram projetos kickstart em que isso aconteceu em que as pessoas deram muito dinheiro ou seja, toda a gente deu muito dinheiro por criar aquele produto e depois daquele produto nunca chegou a existir portanto, o que é que vocês devem ter em conta? quando vêem um projeto que querem apoiar tentem ver o feedback tentem ver fora do kickstarter o feedback que existe e se aquela empresa por acaso tem algum peso ou se é uma empresa nova porque muitas vezes o que acontece é que há muitas empresas que já têm experiência já fizeram outros produtos eu por exemplo, eu tenho aqui um produto que já fiz a análise que é o Deeper Connect Pico e que já fiz o vídeo isto acaba por ser um router para vos aumentar a privacidade e eles tiveram este projeto em kickstarter no Pico mas por exemplo, já tinham outro modelo que já tinham comercializado antes portanto, já era uma empresa que tinha experiência e que já tinha lançado outros produtos para o mercado portanto, já notava que existia aqui alguma sustentabilidade para o que eles estão a referir e isto, basicamente abre as portas e existirem projetos que não conseguiam ter financiamento de uma forma mais tradicional ou seja, por exemplo pedirem empréstimo ao banco ou pedirem empréstimo a alguma entidade que empreste dinheiro projetos deste género e se calhar como são projetos totalmente diferentes e inovadores não conseguem tão facilmente dinheiro então a melhor forma de terem o dinheiro é mesmo pedirem às pessoas que estão interessadas em ter aquele produto e nunca se podem esquecer é que neste tipo de produtos por norma são projetos por exemplo nos Estados Unidos projetos na China e vocês pagam o valor pelo produto e depois quando chegar à alfândega vão sempre pagar o IVA mas como já estão a comprar o produto a um custo mais baixo em princípio compensa na mesma pagar o IVA agora aqui a questão que vocês devem ter em conta é assim se o projeto não chegar ao valor mínimo que está lá indicado no tempo que tem para chegar lá eles devolvem-os o dinheiro ou nem chegam a tirar o dinheiro no entanto se chegar ao objetivo eles passam o dinheiro para a empresa é claro que os sites como o Kickstarter e o Indiegogo ficam com uma porcentagem mas o resto do dinheiro vai para a empresa e a empresa com esse dinheiro já consegue inicializar a produção dos produtos que as pessoas acabaram por comprar vocês simplesmente estão a adiantar sem ter a certeza que o produto realmente vai existir claro que estamos a confiar que vai existir mais pessoas podemos ver que existem muitos projetos que têm milhares de euros investidos e por isso em princípio serão projetos para avançar agora convém sempre fazerem alguma investigação tentarem ter a certeza porque pode acontecer a questão de vocês darem dinheiro e depois andarmos aqui anos e anos e nunca vermos o produto existiram alguns projetos que foram muito famosos em que aconteceu isso as pessoas investiram ficaram sem dinheiro e o produto nunca apareceu e claro que nestas questões internacionais depois é muito mais difícil tentar-se processar alguém para tentar obter o dinheiro de volta o que eu vos quero é mostrar mesmo com este vídeo é mais ou menos estas noções que vocês devem ter em conta e depois também o tipo de projetos que existem que são projetos que são muito diferentes são muito direcionados para certos nichos e é por isso que às vezes não é tão fácil ter o financiamento mais tradicional eu vou passar aqui para alguns exemplos de produtos que eu já recebi que vieram de projetos de Kickstarter se calhar dois que eu não tenho aqui que já usei durante muito tempo foi por exemplo uns earphones da PAMU os PAMU Slide que eram na altura um bocado inovadores tendo em conta o preço e a qualidade e a própria caixa que carregava sem fios ou carregava outros equipamentos sem fios e isso já há muito tempo que eu falei disso assim mais recentemente também já falei do Remoteio 3 que é um dispositivo para poder controlar a garagem remotamente quer seja pela Alexa quer seja pelo smartphone para abrir e fechar quando estou-me a aproximar da garagem por exemplo isso também foi um projeto de Kickstarter em termos de projetos de Kickstarter até empresas mais famosas costumam fazer projetos desse género em que costumam aproveitar o financiamento das pessoas em vez de estarem a pedir ao banco empresas como a Xiaomi como submarcas da Xiaomi já fizeram projetos de Kickstarter para produtos específicos e depois existem mesmo muitas marcas desconhecidas que costumam utilizar o Kickstarter para terem o financiamento dessa forma como eu estava a dizer assim mais recentemente tive estes equipamentos da Deeper Connect o Connect Pico e tenho aqui o Connect Mini para fazer a análise o Pico eu já falei isto são basicamente routers com VPNs integradas para descentralizar a VPN ou seja cada router acaba por ser um node que se liga à rede completa e toda a gente consegue ter um maior anonimate na internet temos equipamentos assim mais complexos e depois temos equipamentos muito mais diferentes que eu por exemplo ainda não trouxe ao canal ainda não fiz a análise tem aqui esta caixa que eu recebi que é o Time Machine e neste caso como isto ainda está em fase protótipo este ainda é o protótipo ainda não é o final ou seja eles muitas vezes aproveitam os protótipos para mandar para alguns youtubers para os próprios youtubers fazerem referência aos projetos e as pessoas que estejam interessadas depois vão investir e como podem ver isto aqui acaba por ser muito direcionado para a produtividade e não é nada mais nada menos com um pequeno mostrador eu estou só a mostrar eu ainda não fiz a análise mas isto é um pequeno mostrador que serve para vocês monitorizarem as vossas atividades ou seja depois vocês carregam e dizem que estão a iniciar uma atividade vão ao smartphone e conseguem registar assim o projeto que vocês estão a fazer e ver depois muitas estatísticas mas basicamente como podem ver isto até foi feito em impressora 3D consegue-se perceber que isto foi feito em 3D e acaba por ser um protótipo para divulgarmos para no meu caso eu depois divulgar e as pessoas que tiverem interesse vão ver com mais detalhe o projeto e até podem gostar da ideia do conceito mas é um conceito totalmente diferente mais direcionado para a produtividade mais direcionado para vocês estarem focados numa atividade também tem aqui um que era o fóssil e isto também o conceito está muito direcionado com a produtividade e como podem ver isto é um pequeno dispositivo que serve para vocês colocarem com vocês isto vai-vos medir a vossa telemetria dos vossos movimentos para conseguir medir a vossa concentração no trabalho e depois vai-vos dar certas estatísticas são sempre coisas mais diferentes depois temos coisas mais tradicionais tem aqui da B-Link eu já estou habituado a trabalhar com a B-Link eles costumam fazer mini PCs e boxes Android por exemplo e neste caso eles aproveitaram o Kickstarter para iniciar um produto diferente que é aqui o Xpand isto acaba por ser uma dock para o vosso smartphone em que vocês utilizam a dock e ligarem o smartphone a um ecrã e como podem ver neste caso isto é um produto e depois precisam do Kickstarter para ter o resto das unidades e depois temos equipamentos totalmente diferentes coisas totalmente que uma pessoa nem pensa que possam existir e só através do Kickstarter se existirem pessoas suficientes para apoiar é que elas vão existir por exemplo eu tenho aqui o Ben o G3 e isto não é nada mais nada menos que um pequeno aparelho por exemplo para quem faz unboxings ou para quem costuma abrir muitas caixas porque de um lado temos uma pequena navalha uma espécie de X-Ato portanto o único objetivo disto é abrir caixas e do outro lado temos uma caneta como podem ver temos uma caneta e eles no projeto Kickstarter deles têm diferentes patamares com diferentes preços em que vocês podem ter só uma em alumínio ou depois podem ter uma com um estilo diferente e basicamente o conceito deles é isto neste caso por exemplo também é uma empresa conhecida costuma fazer lanternas e lembrou-se de fazer um produto diferente e para arranjar o financiamento para este produto ou seja eles fazem poucos produtos fazem os protótipos dependem claro do investimento inicial fazem um protótipo fazem algumas unidades de demonstração enviam para youtubers enviam para influencers para poderem mostrar e se existir realmente um nicho que goste deste tipo de produto o produto acaba por ter sucesso porque tem o financiamento inicial eles conseguem fazer as unidades suficientes para essas pessoas e depois conseguem vender ao público em geral por um preço mais alto mas como podem ver eu tenho aqui diferentes produtos produtos que são mesmo muito direcionados para certos grupos de pessoas que de uma forma geral se calhar nunca iriam chegar se não tivessem este apoio destas pessoas portanto o Kickstarter indicou que funciona muito nesta vertente é de arranjar um nicho de pessoas que gostam daquele tipo de produto essas pessoas vão apoiar e mesmo que o produto não tenha muito sucesso fora do nicho já teve o sucesso suficiente para existir e para chegar a essas pessoas que gostaram do produto portanto é mesmo mais nesta vertente aqui o cuidado que temos de ter é que podem existir às vezes projetos que não têm como objetivo realmente dar o produto mas sim obter o dinheiro e depois desaparecem portanto com isso convém sempre procurarmos empresas que até já tiveram outros projetos em Kickstarter que funcionaram ou empresas que já existem há muito tempo e nota-se que não vão tentar aqui fazer nenhuma falcatrua mas existe sempre esta preocupação de se ter cuidado com os projetos que realmente vamos querer apoiar e dar força porque queremos ver aquele produto no mercado é interessante existirem estes sites como o Kickstarter e o Indiegogo que são os mais conhecidos porque assim realmente aparecem no mercado produtos que se calhar não iriam aparecer de outra forma e produtos que podem ser considerados inovadores podem ser considerados até iguais mas geralmente aparecem porque existem pessoas suficientes para dar força ao produto e para ele aparecer digam-me vocês nos vossos comentários se já apoiaram algum projeto Kickstarter algum projeto deste género se correu bem se correu mal qual foi o vosso feedback como é que correu com o produto se era exatamente o que eles anunciavam se vos saiu coisas diferentes eu para já pelo menos da experiência que tenho tido os produtos que eu recebo e que vêm de projetos Kickstarter por norma são exatamente o que eles anunciam portanto já sabem deixem nos comentários a vossa opinião subscrevam o canal para que tenham a receber novidades e vemos no próximo vídeo tchau 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 Tchau, tchau.